Já se vê cansada de tentar Mostrar que já cresceu Ninguém percebeu Que não quer mais Coneca de pano Seu coração deseja se encontrar Poder pisar Andar com seus pés Poder confessar Adeus, seus segredos Se acalma, jogue Coração Deus sabe tudo de viver E a cada sonho que tem Deus guardou Pra trazer intenção Pra você Já olhou o seu jeito de andar Procura ser melhor do que foi E planejar melhor seu futuro Que outra vez tem medo do amanhã Nas coisas que de certo virão Conta então Coneca, Deus, seus segredos Se acalma, jovem coração Deus sabe tudo de viver E a cada sonho que tem Deus guardou Pra trazer intenções Vençãos pra você A cada sonho que tem Deus guardou Deus guardou Pra trazer intenções Pra você Ah, 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 ah Intensões pra você Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL